Amor, você não sabe o que aconteceu, eu acabei de tirar a vida de um cara. Meu Deus, amor, o que foi que aconteceu? Por que você fez isso? Eu tava lá no bar, jogando-se no canto com ele, aí ele tava um pau na mesa e eu peguei a faca de pá. Rápido, eu sou senhora, agora o que vai ser de nós, amor? A gente tem que fugir daqui rápido, vamos arrumar nossas coisas. Ai, meu Deus. Amor, manda sua filha arrumar as coisas ligeiras, vai que eu já vou pegar a minha bolsa. Tá bom, tá bom, amor. Ô, Prista, vem aqui, Prista. Que coisa que tá acontecendo? Que gritaria é essa, meu Deus do céu? Minha filha, minha filha, você não sabe o que o seu padrasto acabou de fazer. Ele matou uma pessoa lá na rua, nós precisamos fugir com ele agora, minha filha. Não, mãe, eu não vou sair daqui, não. Eu não vou abandonar minha escola, minha vida, não. Quem matou foi ele, não foi nós, não. Ele que tem que ir só embora. Eu vou ficar aqui, eu não vou, não. E aí, amor, já? Vamos, cadê as coisas? Eu não vou, não. Vamos, minha filha, arrumar as coisas. Mãe, quem praticou o crime foi ele, não foi a gente, não. Eu não vou, não. Você vai ter que escolher. Ou vai com ele ou fica comigo. Ô, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Amor, eu não tenho tempo pra conversa, não. Eu tenho que ir embora. Amor, pois então vamos fazer o seguinte. Eu não posso deixar minha filha sozinha aqui abandonada. Acho que você entende, né? Vai, depois a gente se encontra, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, te amo, amor. Vai. Ô, minha filha. Obrigado, mãe. E aí, pessoal, vocês acham que eu agi certo escolhendo ficar com minha filha? Deixa aqui nos comentários. E aí, pessoal, vocês acham que eu agi certo escolhendo ficar com minha filha?